Muito bem, você já viu aqui o Elias, pois é. E a nossa enquete de hoje é aqui no Mercado Público e a pergunta que não quer calar. Olha, você concorda que a Prefeitura de Arapiraca recida o contrato com a Casal? Você tá satisfeito ou não? Assim como a Prefeitura com o trabalho da Casal, com o serviço da Casal. Elias, da embalagem, bom dia, já conhece. Bicudinho na escuta, Elias. Esse contrato da Casal com a Prefeitura, você é a favor que seja rescindido ou não? Tá satisfeito ou não com a Casal, Elias? Não, eu estou satisfeito. E aí, o contrato? O contrato, por mim, pode ser desfeito. Pode ser desfeito? Pode sim. Pra ver se melhora? Sim. Sim, 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 sim. Difícil, né, Elias? Dá um abraço nele aí, Volta. A falta d'água é imensa. Aí, o Tom Ávila está mandando um abraço. Um outro? Valeu. Outro, Paulo, ganha aí, Ailton. Aí, o Tom. Obrigado, Ailton. Pois é. Olha, o Elias diz comigo, meu filho, é curto e grosso. Deixa eu ir aqui com a Dona Maria, uma outra permissionária aqui do Mercado Público. Dona Maria, Rádio NN-FM. A nossa enquete de hoje pergunta. A senhora concorda que a Prefeitura de Arapiraca recide, conselhe o contrato com a Casal, devido à situação que a cidade vem vivenciando já há bastante tempo? Eu acho que sim. Porque se esse contrato for para beneficiar a gente, nós aqui do outro lado, tudo bem. Agora, se for para sugar mais, ficar mais tudo mais caro, mais difícil, é melhor a gente deixar como está, né? De modo que a Casal não está colaborando. Com certeza. Sempre, né? Essa é a Dona Maria, Ailton. Dona Maria que vende a melhor carne de bode guisada do Mercado Público. Eu recomendo e a garanto, viu, meu amigo? Cidadão está aqui falando nisso, está comendo um bodinho, né, amigo? Um bodinho delicioso da Maria. Pois é. Há dez anos que eu faço sempre aqui presente aqui na Maria. Pois é. Então, aproveitando, qual o nome do senhor? Wagner. Senhor Wagner, com relação a esse contrato que a Prefeitura tem com a Casal aqui no município para abastecimento d'água para a cidade e para a população, o senhor concorda que o que o senhor acha do cancelamento desse contrato diante do trabalho deficitário que vem sendo apresentado pela Casal nos últimos anos? Veja só, eu acho que é uma situação muito complexa, porém eu acho que não se deve cancelar, deve procurar os meios competentes para exigir o cumprimento da obrigação de um serviço melhor da Casal. Então, cancelar, eu acredito que nesse momento não seria o bom caminho. Eu tenho certeza que o pessoal daqui, a Prefeitura de Arapiraca vai se mobilizar para chamar os órgãos competentes acima para que a Casal realmente faça o melhoramento dos serviços que deveriam ser prestados à população de Arapiraca, essa cidade tão bonita, próspera e uma cidade acolhedora. Muito obrigado para o senhor e um excelente café da manhã. Um abraço, obrigado a vocês e um bom trabalho. Muito bem, a opinião da população e do cidadão aqui muito esclarecedora, né Ailton? Por gentileza, o senhor mora onde? Eu moro no Vale das Águas, na Miguel Tertuliano. Eu moro em Arapiraca há 12 anos e me sinto orgulhoso em morar nessa terra maravilhosa, acolhedora, próspera e de um lugar de pessoas maravilhosas. Que bacana, bom dia para o senhor. Tenho certeza que o senhor contribui muito também para o desenvolvimento dessa terra. Sim, sim, eu estou aqui há 12 anos, como eu já falei, ensino, sou professor da escola estadual de Craibas, advogo também e vejo que Arapiraca cada vez mais cresce, é cada vez mais próspera. Enfim, vocês estão de parabéns, acompanho também o trabalho de vocês constantemente e sucesso para todos vocês. Bacana, obrigado, bom dia. Pois é, Ailton, a enquete de hoje é uma discussão que sem sobra de dúvidas chama a atenção e que audiências públicas, que a população, que o povo arapiraquense seja sim provocado a dar a sua opinião com relação a esse tema que é tão importante que sem sobra de dúvidas, no momento oportuno, o Comando 91 mais uma vez irá abordar esse assunto com especialistas da área. Girando com a informação em nome de Azul Atacarejo, onde tem preço e serviço, vem com a gente, segue o líder e também da panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do Estado.